Gente, eu tô inconformada. São quase 100 anos de história do Oscar e apenas 7 mulheres indicadas ao prêmio de melhor diretor de cinema e uma ganhadora até agora. Como pode? Aqui a gente vai valorizar cada uma delas. Vamos lá. A primeira indicada, em 1977, foi a italiana Lina Watermiller, pelo filme Pasqualino Sete Belezas. Só depois de 17 anos, em 1994, aconteceu a segunda indicação. Foi a neozelandesa Jenny Campion, com o filme O Piano. Sofia Coppola, filha do diretor da trilogia O Poderoso Chefão Francis Ford Coppola, recebeu três indicações em 2004, incluindo a de melhor direção. Embora Sofia tenha perdido nessa categoria, ela pelo menos ganhou o prêmio de melhor roteiro original com o filme Encontros e Desencontros. Em 2018, Greta Gerwin foi indicada em sua estreia na direção do filme Lady Bird, A Hora de Voar. Essa foi a primeira vez que uma mulher conquistou uma indicação em seu primeiro trabalho solo de direção. Uhul! E a ganhadora? Foi em 2010 que Catherine Bigelow foi a única mulher a levar a estatueta de melhor direção com o filme Guerra ao Terror. Sério, gente, que filme! Foi mais do que merecido. Agora, em 2021, temos duas lindas indicações. A chinesa Chloé Zahal é a primeira mulher não branca a concorrer a estatueta de melhor direção pelo filme Nomadland e a britânica Emerald Fennell, que concorre ao Oscar de melhor direção por Bela Vingança. Vamos torcer por elas! Deixe aqui nos comentários para quem você está torcendo. Beijos! Beijos!